O presidente da República, Jair Bolsonaro, em reunião com seus ministros ontem, afirmou que fará a indicação do nome de André Mendonça, atual advogado-geral da União, para o Supremo Tribunal Federal após a aposentadoria de Marco Aurélio Mello, no próximo dia 12. De acordo com o presidente, a indicação se dará em alguns dias. Assessores que participaram da reunião confirmam a informação. De certo modo, a indicação não traz surpresa, visto que Bolsonaro disse várias vezes querer um ministro terrivelmente evangélico no STF. André Mendonça é pastor presbiteriano e desempenha cargos importantes no quesito confiança dentro do governo. O advogado e professor foi nomeado advogado-geral da União quando Bolsonaro assumiu o governo. Quando Sérgio Moro saiu do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em abril do ano passado, rompido com o presidente, Mendonça assumiu a pasta. Em março de 2021, retornou ao posto maior na AGU. O advogado criminal Antônio Carlos Cacai diz que Mendonça tem capacidade e condições para ocupar o novo cargo, visto que o STF é maior que qualquer ministro. Agora tem esse grande encargo dizendo que ele é extremamente evangélico. Não penso que isso seja fundamental depois de colocar a capa nos ombros. Nos últimos tempos, o Supremo Tribunal tem se mostrado um poder muito forte e independente. Ministros que foram indicados pelo Lula e pela Dilma, que tinham um perfil aparentemente garantista, se tornaram ministros independentes depois que assumiram a toga. O Supremo Tribunal é maior do que qualquer ministro. O cientista político Rodrigo Prando diz que a escolha do presidente é muito clara, mas é o Senado quem bate o martelo. É o momento em que, democraticamente, à luz da Constituição, os poderes, além de buscarem a harmonia entre si, podem exercer os freios e contrapesos. Então, se, por exemplo, houver algo que desabone o ministro no entendimento dos senadores, eles podem barrar essa indicação. No STF, o nome de Mendonça é bem cotado, mas o Senado, responsável por aprovar os indicados, ainda tem ressalvas sobre a escolha do Executivo.